Da pastoral da juventude, era clara a quantidade de gays mais velhos. Eu tinha, sei lá, 13 anos, 12, 13 anos, mas eu via os caras de 15, 16 anos que eram claramente gays e tinha, óbvio, uma libido no ar, os contatos, os abraços, estava claro que ali era um lugar de gays. Mas, numa reunião com o Dom Jaime, que era o bispo da diocese, quando eu estava com 14 anos, ia fazer 15 anos, e eu questionei a ele sobre essa questão da homossexualidade, por que a igreja que lutava contra tantas injustiças, e eu estava ali engajado na luta contra essas injustiças, não se abria para a injustiça cometida contra os homossexuais. Eu já era uma pessoa precoce na minha militância. E tudo isso porque eu conheci dentro da própria igreja um professor de língua portuguesa chamado Chico Dantas, que era homossexual assumido, que era ativista, que já havia morado em Salvador, e que tinha um grupo de teatro amador chamado Grupo Brecha de Teatro. E esse cara me abriu a vida, quer dizer, me abriu a cabeça para a existência da homossexualidade, como sujeito de direito, como representação na sociedade. E com base nessas informações que o Chico me deu nessas conversas com ele, eu fui questionar a Dom Jaime e ele disse que eu estava perdendo a fé, porque a igreja não era um lugar de homossexuais. Então havia uma contradição entre a fala da autoridade religiosa e a realidade prática da vida da comunidade, que estava lá cheia de homossexuais, que é o que o Denílson acabou de dizer. Quer dizer, o Papa vem para cá na Jornada Mundial da Juventude, ao mesmo tempo que a Igreja Católica se coloca oficialmente contra a homossexualidade, essa é a verdade, vê a homossexualidade com pecado e acolhe os homossexuais na medida em que eles abram mão da sua sexualidade, quer dizer, optem pelo celibato. Ao mesmo passo que isso estava acontecendo, as boates gays estavam cheias de jovens que vieram para a Jornada da Juventude, as boates gays, as saunas e os bares. Aliás, não estou inventando isso, não, quando forem dizer que estou inventando isso. Isso foi notícia na Folha de São Paulo. Então há um descompasso entre a fala das autoridades e o que está acontecendo de fato. Nesse sentido, eu acho que a gente, eu fico feliz com grupos como Diversidade Católica, da PUC, do Rio de Janeiro, que é coordenada pelo padre Luiz Corrêa, que força dentro da própria comunidade católica o reconhecimento ou a emergência de uma pastoral que trate da homossexualidade e reconheça os homossexuais como sujeito de direitos, inclusive do direito a expressar o seu afeto. Quer dizer, você não precisa abrir mão da sua sexualidade para viver a sua religiosidade. Talvez se Dom Jaime não tivesse dito isso para mim, eu fosse até hoje um homossexual católico. Eu não sou um homossexual católico, eu sou um pós-cristão, porque eu tenho muitos elementos do cristianismo na minha personalidade, no meu discurso, na minha formação. A própria ideia de direito humano que hoje eu defendo vem do cristianismo, é inegável isso. Mas eu sou um pós-cristão porque também, quando eu saí oficialmente da Igreja Católica, eu me abri para outras religiosidades que não problematizam a homossexualidade, e onde o camp está muito mais presente, que é as religiões de matriz africana, que são muito mais abertas, não por acaso a grande maioria dos sacerdotes das religiões de matriz africana são homossexuais. Porque as religiões de matriz africana, sobretudo as vindas do povo yorubá, não rechaça essa inversão, a inversão do objeto do desejo. Isso não é um problema para essas religiões. Então, é nesse sentido que eu gostaria de ver a arte problematizando, gostaria de ver o próprio movimento LGBT problematizando isso de maneira mais clara. Em vez de criar uma oposição à religião de um lado e nós do lado de cá, vamos identificar na religião quem podem ser os nossos pontos de apoio lá dentro, para que a gente trabalhe com a ideia de negociação, de conquistas paulatina, de cidadania, que pode começar aí, identificando quem são os nossos aliados, como a diversidade católica, as católicas pelo direito de decidir, a rede Fale evangélica, que é uma rede, que é uma espécie de teologia da libertação evangélica, e tem um vereador do PSOL, inclusive, em Niterói, que é o grande porta-voz desse movimento, que é um movimento inclusivo, e isso ajudaria muito a disputar, na esfera pública, a representação. Quer dizer, encorajaria essas pessoas a dizer a Silas Malafaia, por exemplo, esse crápula, que ele não representa a comunidade evangélica, e nem toda a comunidade evangélica, toda a comunidade cristã, pensa como ele. Então, eu acho que esse seria um caminho, identificar essa complexidade, e esses pontos de apoio. Mais uma pergunta, e eu... Só para... Infelizmente, vai ser a última pergunta, que o deputado tem que estar sete e meia... Sete horas. Em princípio, sete horas em Ipanema, não sei como vai... Não sei como eu consegui fazer o detalhe. Mas, enfim. Oi, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, na verdade. Ontem, eu estava aqui no seminário, e muito do que foi discutido foi, na verdade, o que seria esse camp, a Cláudia Matos trouxe que... Cláudia Matos, né? A Cláudia... É. Ela trouxe que... Ela achava que o camp não era mais possível, porque a gente estava numa era pós-cânone, pós-camp. O camp, como a Susan Sontag escreveu no Notas sobre o camp, seria, na verdade, uma sensibilidade camp, que é relacionada à cultura gay, mas que passa... Mas é meramente estética. Então, ela coloca no texto que se é político, se tem algum conteúdo, pelo menos eu lembro, eu li há muito tempo, mas pelo menos eu lembro que era assim, não seria camp. E aí, na verdade, a gente aqui, você fez uma fala agora falando sobre a necessidade da gente recuperar o lugar do camp na cultura gay atual, que também é muito esvaziada de um sentido político. Eu queria que vocês dois, na verdade, falassem a respeito, enfim, disso, como recuperar esse lugar do camp, mas pensando num camp não esvaziado de sentido. E aí, diferente de você, eu penso que eu acho que, na verdade, a gente precisa de um olhar queer para o camp. Mas, enfim, queria que você e o Denílson falassem um pouco sobre isso. Eu acho que o Denílson vai poder dar uma resposta melhor, por isso que eu vou falar primeiro. Eu, mesmo lembrando aqui, porque tem muito tempo que eu li o texto da Susan Sontag, o Notas sobre o Camp, eu acho que, mesmo naquele texto, a gente pode inferir que ela vê o camp não só na perspectiva da recepção ou como uma questão de gosto, de sensibilidade estética, mas ela vê o camp também como expressão, quer dizer, não só de gosto, quer dizer, um gosto comum pelo exagero, pela afetação, pelo estético, um olhar estético sobre a vida, digamos assim, mas ela vê também como expressão. E, nesse sentido, a expressão, ela é política. Ponto. Entendeu? E a gente vai ter que dilatar a nossa ideia de político. A gente pode até dizer que há, e aquele filme Stonewall trata muito bem disso, quer dizer, há dois caminhos para a politização da existência, da existência LGBT. o caminho da mente e o caminho do corpo, vou dizer de uma maneira muito esquemática. O caminho da mente, que é, talvez, esse caminho que eu estou aqui, da política representativa, que a gente vai para os espaços institucionais, as instituições democráticas que mediam os conflitos de uma sociedade como a nossa, plural, e há a política do corpo, a política da expressão, e essa política não pode ser minimizada. Então, o camp é político. Quando eu digo que a gente precisa recuperar, não seria, não sei se recuperar, mas lançar um outro olhar sobre o que, porque o camp nunca desapareceu. Mesmo, como eu disse aqui no início da minha fala, mesmo no primeiro momento, quando uma representação de homossexualidade que primava por uma virilidade e uma masculinidade construídas artificialmente na academia e um policiamento dos gestos femininos dos trejeitos, mesmo nesse momento, o camp, que ali estava sendo reprimido, retorna e permanece numa obicha praticada, inclusive por esses caras mais masculinos. Ele volta e permanece, quer dizer, ele é reprimido, mas ele retorna e ele está de outras maneiras. Então, eu não diria que é recuperar, mas a gente lançar um olhar. Se é um olhar queer, se é não, mas eu acho que a gente tem que lançar um novo olhar e ao lançar um novo olhar, a gente acaba recuperando de uma outra maneira e ressignificando o camp nesses tempos em que há sim um discurso que quer normatizar os homossexuais, sabe? Que quer higienizá-los, que quer transformá-los em gay sala de estar e lésbica sala de estar, que não cause nenhum desconforto. E eu volto a dizer, e eu sou contra isso, porque eu defendo uma igualdade no acesso ao direito. Quando eu defendo o Estado democrático de direito, eu estou defendendo o acesso igualitário ao direito, mas a diferença cultural, que é fundamental, a pluralidade dos homens e das mulheres, que é rico, que é saudável para a vida e sociedade. Não, eu acho que boa parte do que a gente vem conversando é muito em função disso. Por isso que eu gosto muito do termo que eu citei na minha fala, do cara chamado Jack Babucio, quando ele fala que o campo é uma sensibilidade gay, mas não necessariamente de pessoas gays. Eu acho que há várias formas de agir. Eu acho que existem uma série de, talvez, ativistas ou intelectuais que trabalham na lógica do confronto, e é bom que haja isso. Eu acho importante também que haja a experiência também do diálogo. Do diálogo não como uma forma de você buscar conciliação, porque às vezes a gente usa a palavra diálogo como... Não, eu acho que é importante que não se pensa tanto na lógica da transgressão do confronto. Eu acho que o campo ele também pode, talvez volte como transgressão, quer dizer, em alguns contextos, mas pode voltar também como forma de diálogo. E eu acho que é importante que tenha essa ideia de diversidade, não seja apenas uma soma de coisas que não se conflituam, que não se falam, quer dizer, que não há uma tensão. E aí eu acho que o campo eu acho que é, de certa forma, uma possibilidade, entre outras, de você trabalhar essa ideia de diversidade, de várias vozes, de várias... de formas, experiências de vida, que eu acho que isso é uma coisa que a arte pode contribuir. A arte, na minha experiência como professor, eu acho que às vezes, quando eu dava textos teóricos, eu nunca esqueço, a primeira vez, eu comecei a dar aula em 97, no Sao de Brasília, e logo no primeiro semestre veio um aluno na avaliação, falou assim para mim, é, professor, eu te gosto do seu trabalho, é sério, mas teve aquela aula, quer dizer, que o senhor defendeu muito a sua causa. Então, ele não falou aquela aula, falou assim, que o senhor defendeu muito a sua causa durante o curso. Eu falei assim, bom, em 30 aulas, eu tive uma aula sobre orientação sexual, se você achou que eu falei muito, talvez você tenha a aula que tenha prestado mais atenção, quer dizer, mas eu falei sobre outras coisas também, quer dizer, e aí essa coisa, a minha causa, qual é a minha causa? Por isso que eu comecei muito a se perguntar como é que a questão da homossexualidade, ela altera o sentido da heterossexualidade, como é que a questão do feminino, ela altera a questão do masculino, quer dizer, e eu acho que a questão do camp é uma dessas pontes interessantes possíveis, talvez para alguns daqui não tenha interesse, acho que faz parte também de como é que a cada geração essa questão possa não ser importante. Eu acho que alguns cineastas, alguns escritores que recolocam essa questão do camp e estão fazendo coisas interessantes, acho que a gente vai ver aí no futuro, mas eu acho que é o único caminho, eu acho, o camp ainda me toca como formação, pessoal, mas eu já sou um senhor de meia-idade, então não sei. A mim me toca, também sou um senhor de meia-idade, a mim me toca como formação também e Denilson ressaltou uma coisa que é bacana, o camp pode ser um grito, quer dizer, ele pode se colocar como absoluta transgressão, como ruptura, como marcação da diferença radical, da alteridade radical, mas o camp também pode ser diálogo. E ontem, quando eu cheguei de Brasília, eu fui direto para um evento que era os 15 anos do Canal Brasil, que é o canal do cinema, que todo mundo conhece, da Globosat, eu tive um programa no Canal Brasil com o bigode do Luiz Carlos Lacerda, que é um cineasta que trabalha muito com representação do camp nos filmes dele, e eu encontrei lá uma figura que é a figura do diálogo por meio do camp, que é a Rogéria. Para que diálogo maior do que a Rogéria promove? Com diferentes setores, e ela é camp. Ela é camp e ela é diálogo, não é ruptura. Então, nós temos o exemplo do camp como diálogo, que é fundamental, porque a gente tem que dialogar, e aí, nesse sentido, eu resgato o sentido de política que a Hannah Harding traz, que é a política como a mediação de conflitos. Quer dizer, você não tem outra maneira de mediar conflitos se não por meio da política. E ela usa a metáfora da mesa, quer dizer, a mesa que reúne é a mesa que também separa. As pessoas numa mesa estão separadas, portanto, as suas diferenças estão marcadas. mas a mesa é que reúne para o diálogo na construção do mundo comum. E aí, Rogéria marca a diferença dela, mas ela é a figura do diálogo, ela senta a mesa. Eu marco a minha diferença através da minha flor, Camp, mas eu sou a figura do diálogo no parlamento e tem que ser. Mas também respeito as pessoas que se colocam, também como expressão do Camp, na ruptura. Respeito. Não estou aqui para valorar qual é o melhor caminho, mas tão somente para ressaltar a existência dessas duas expressões. Pode ser. Então, última pergunta. Uma última pergunta bem rápida, então, que alguém tinha pedido. Obrigada. Obrigada. Eu sou a Monique, professora da UERJ. Vai ser até legal fechar com isso, porque você citou muitas vezes o Foucault e ele acho que nos ajudou a pensar esse corpo dócil que nos é imposto o tempo todo, seja na masculinidade ou na feminilidade. Mas, então, eu vou aproveitar o teu gancho de Foucault. Foucault também nos ajuda muito a pensar as condições de possibilidade para que determinados espaços políticos se abram. Ele fala dessa positividade do poder. Foi o que nos ensinou que o poder também é positivo, porque ele causa um efeito, porque a gente sempre trabalhou com o poder como uma coisa negativa. Então, eu queria aproveitar a tua fala para que vocês nos dê uma espécie de um diagnóstico de quais são as condições de possibilidade que hoje você vê, não só da luta ligada à LGBT, mas também à descriminalização do uso de drogas, à questão do aborto. O que está acontecendo nesse cenário político, filosófico, social, que hoje pode nos apresentar como um cenário, uma análise de conjuntura rápida? Mas, nossa, essa... Poxa, eu queria ter mais tempo para responder essa pergunta. Mas eu acho que nós estamos em boas condições. Nós estamos em um processo de amadurecimento, de uma redemocratização que começa, quer dizer, que recomeça em 1985, uma democracia que está amadurecendo. estamos em processo de amadurecimento, de fortalecimento das nossas instituições democráticas e nossa posição no cenário mundial, na geopolítica do mundo, por conta dos nossos recursos naturais, diante da crise do antigo império, nos coloca numa posição muito favorável, num terreno muito fértil para que a gente crie um Estado de direito, um Estado democrático de direito, de bem-estar social que reconheça as diferenças e que respeite as liberdades individuais, que conjugue uma justiça social com respeito às liberdades individuais. E aí entra o direito de você usar uma droga sem que o Estado diga, quer dizer, que você saiba que é danosa, mas que você faça a escolha deliberada, mesmo consciente dessa informação de que é danosa. Você, dentro das suas liberdades individuais, da sua liberdade de escolha, você decida fazer uso sem que alguém lhe criminalize, lhe mande para a prisão e lhe impunha os valores morais a partir dela, quanto expressar a sua orientação sexual publicamente e poder constituir família e ter a proteção do Estado e, se a gente pensar aí no caso da regulamentação da prostituição, reconhecer os direitos da mulher sobre o seu corpo, não só para interromper uma gravidez, quer dizer, para não ter a gravidez como um destino, mas também para decidir oferecer um serviço sexual caso ela deseje. então eu acho que a conjuntura é essa, mas ao mesmo tempo essa conjuntura faz renascer um aspecto da... atenda aqui, por favor, já estou me cobrando a minha presença, faz renascer o aspecto reacionário, quer dizer, a gente não pode imaginar que serão só flores nesse terreno, é claro que os setores conservadores e reacionários que querem manter o status quo também vão se posicionar e de uma maneira muito virulenta e de uma maneira muito dura. Então a gente vê esse retorno do fundamentalismo religioso, esse conservadorismo tentando renovar suas forças, os discursos nazifascistas renascendo diante de uma sociedade que está amadurecendo no seu conjunto, nas suas instituições democráticas e na defesa das liberdades individuais. Bom, só antes de terminar, só queria convidar novamente quem chegou depois do início, hoje vai passar um filme muito especial aqui no Teatro Odilo Costa, Não é na Concha Acústica, que é Doce Amianto, que é um filme de dois diretores cearense, é a primeira vez que o filme é exibido aqui no Rio de Janeiro, que é um filme muito particular para quem se interessa sobre como é que pode ser o Camp 2013. E, enfim, eu acho que seria um convite também, claro, agradecer ao João Willis por ter vindo aqui com a gente. Obrigado, Denilson, obrigado a todos vocês. Me perdoem, eu vou ter que sair correndo mesmo, porque eu tenho um evento agora com a Ministra da Cultura no Teatro Ipanema, eu vou sair correndo. Obrigado mesmo por essa oportunidade, eu espero que a gente tenha, num outro momento, discutir outras questões ou ligadas à cultura LGBT ou não, eu vou aceitar o convite. Obrigado mesmo, Denilson, valeu. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto